Meu nome é Edson Pinheiro de Oliveira Júnior, na modalidade de atletismo e eu gostei muito de participar das Olimpíadas Escolares 2010 porque foi a primeira vez que eu participei e eu tive uma boa colocação na minha prova. Eu competi na prova de 250 metros e eu fiquei em quarto colocado na final. E eu gostei muito de participar porque eu conheci atletas de outros municípios, de outros estados, que isso foi muito legal. Fiz amigos novos, eu competi com pessoas que eram muito fortes e também eu ganhei experiência com isso e eu pretendo participar em outros também ano que vem. Obrigado.